Como emagrecer mais de 30 quilos depois dos 50 anos? Quem é que acha que é difícil depois dos 30? Depois dos 40, não dá mais. Depois dos 50, então, praticamente impossível. Alguém pensava assim? Pois é, na nossa entrevista de hoje vamos entrevistar uma amora, aluna maravilhosa, que passou dos 50 e eliminou mais de 30 quilos. E antes teremos outra história também super emocionante, linda de transformação, só que daí eu não vou dar nenhum spoiler. Vamos esperar pra ver, tá bom? Minhas lindas, segunda-feira a gente começa com a inspiração dessas mulheres reais, mulheres de verdade, que já tinham desistido, não acreditavam que era possível. Só que hoje elas vão vir aqui contar pra vocês, não só de um emagrecimento, porque emagrecimento, a gente já emagreceu várias vezes. É ou não é? Emagreceu, voltou a engordar, eu vivi isso durante 7 anos, efeito sanfona, antes de emagrecer a minha mente. Mas elas vão contar sobre um emagrecimento sem sofrimento, e definitivo, sim, existe. Então vamos nos inspirar nessa segunda-feira, início de semana, feriado ainda, só as fortes aqui, hein, na live, num feriado. Ai, que coisa mais linda. Então fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar, minhas lindas. Bom dia, bom dia, bom dia, pra quem tá no... Pra quem tá ao vivo, tô aqui na casa dos meus pais hoje, daí tá um pouquinho diferente aqui a configuração, o cenário, mas tá tudo certo. A gente fez um enjambre aqui, mas o importante é que deu certo, né? Que bom, cadê as minhas amoras ao vivo aqui? Quem tá no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá assistindo essa live, mas aí já sabe, né? Adianta um pouquinho, espera 5 minutinhos, que a gente já vai começar, tá bom? E aqui no ao vivo, seguinte, deixa eu ver se tá tudo certo, tá tudo certo, eu vou chamar as convidadas no Instagram, tá bom? Quem tá no YouTube, quem tá no Facebook, se quiser ver a convidada, daí vem pro Instagram, que é arrobajessicapenceleve, eu deixei o link na descrição do vídeo também, que é só clicar, já vai direto na live. Mas você também consegue ouvir a convidada, se você quiser ficar aí onde você tá, tá bom? E depois no gravado, eu sempre subo, né, a live no YouTube, no Facebook, já com a convidada bonitinha. Ai, minhas lindas, como vocês estão? Ione tá aqui, Léo, Maria, Deda, minha linda, que bom, minhas lindas, bom dia nesse feriado gostoso. Um abraço, temos a Moro aqui no Facebook, Rodrigo, Diana, Cleide, que bom. Amoras do YouTube, me perdoem, mas hoje o meu celular tá posicionado, esse é um lugar onde eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês, então bom dia, tá? Bom dia pra quem tá aqui no ao vivo. Raquel, Bru, Cristina, minhas anjas aqui, tudo, ó, Dulce, Helena, minha mora linda, que bom. Então, vamos começar? Pra gente já começar, porque eu quero logo é saber da história dessas mulheres, né? Porque eu fico sabendo também, assim, a fundo, a fundo, a fundo aqui junto com vocês. Ai, eu amo. Vamos compartilhar então pra gente já começar, tá bom? Aqui no Instagram tem uma flechinha aqui do lado, aqui embaixo, ó, tipo um aviãozinho que você aperta, vai aparecer as suas amigas, vai escolhendo aí várias amigas e coloca enviar. No Facebook tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar, é só apertar e tá tudo certo. E no Face também é uma flechinha que você aperta, e aí você, no Face, no YouTube, que você aperta e compartilha no WhatsApp das suas amigas. Combinado? Então, a gente já vai começar. Assistindo as lives, eu alinei três quilos. Ai, Silvia, maravilhosa! Parabéns! Deixa eu só ver aqui uma coisa. Amor, teu celular tá fazendo... tu, tu. Eu tenho que tirar o... Aqui, não perturbar. Pronto. Vamos começar, então? Deixa eu chamar minha primeira convidada, linda, maravilhosa. Vamos lá. Vamos ver se o Instagram hoje tá em clima de feriado, ou ele já vai... já vai deixar eu chamar de primeira. Vocês sabem como é que é, né? É na emoção. Ó, achei aqui a lindeza. Meu Deus! Que poder essa mulher! Que isso! Ai, ai, meu Deus! Se não for pra... E a gente nem vem, né? Não, se não for pra colocar um batonzão vermelho, esse cabelo lindo, tu nem sai da cama, né? Ai, gente, não, pra aparecer na live, né? Ai, que linda que tá, minha linda! Obrigada por aceitar o convite, tá tranquila? Como é que tá, assim, fazendo live? Ah, sim, né? Meu coração, não sei se tá na mão, tá no pescoço, mas assim, a gente aprendeu respiração, né? Então, tô à base de respiração. Boa! Isso aí, maravilhosa. Obrigada por aceitar o convite, tá? Tá linda, maravilhosa. Vamos começar já, então, que eu quero saber a sua história, por favor, fala o seu nome, a sua idade, da onde você tá falando, e conta um pouquinho como é que foi essa trajetória aí da busca do emagrecimento até encontrar, me encontrar, encontrar o Pense Leve, conta um pouquinho pra gente. Então, Jé, eu sou Mayara, Mayara Carolina Tomás, Wappler, assim, e eu tenho 30 anos e eu sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, né? E pra contar um pouco da minha história, eu vou ter que contar um pouco da minha história. Peraí que eu caí aqui, só um pouquinho. Não, eu sei que tá tudo ok. Peraí, não, ficou firme, peraí. Ah, não tô em casa, sabe como é que é, né? Amor, acho que ficou. O marido tá aqui do lado de olho. Não, ficou, ficou. Deixa eu ver, peraí. Pronto, desculpa. Pra contar um pouquinho da minha história, eu ouvi até aí. É, então, eu vim de uma família bem humilde, bem simples, né? Bem, eu digo assim, a gente era pobre, né? Pobre não, pobre eu sou hoje, nós éramos miseráveis. E quando eu era bem pequena, entre sete e oito anos, meus pais se separaram e a minha irmã tinha cinco e seis e nós ficamos com o meu pai. Uhum. E aí, então, nesse processo de separação e tudo mais, a minha mãe foi embora, levou tudo que nós tínhamos, né? Dentro da casa, né? Então, a gente passou muita necessidade, necessidade física mesmo. E quando eu falo necessidade, não é necessidade de querer comer alguma coisa e não ter, é de não ter. de dormir com a barriga doendo de fome, né? E nós éramos pequenas, mas eu aprendi a conviver com a... Eu aprendi a conviver com fome, aprendi a conviver com vontades e isso foi... Eu fui crescendo e fui aprendendo isso e pra mim isso tava normal, era a minha realidade. Então, eu trabalhei muito cedo, mas o meu dinheiro tudo eu guardava. Eu não gastava com comida. Aham. Eu realmente aprendi minha profissão que é até hoje. E peraí que eu tô um pouco nervosa, meio emocionada. Qual a sua profissão hoje? Conta para os amores. Eu tenho salão de beleza. Ai, que linda! Eu sou de cabeleireira. Ai, que adora e cabeleireira. E você cresceu também, então, sem o papel da mãe, né, mãe? Isso, sem o papel da mãe. Então, totalmente assim, totalmente com uma... Meio que... Essências e crenças masculinas. Sim. Então, as necessidades e tudo, assim, a gente aprendeu a conviver com a coisa dele. Eu fiz a minha homem mesmo, né? E aí, tava tudo tranquilo. Até aí, tudo bem. Eu fui uma adolescente, jovem, magra, assim, até certo ponto. Mas daí, eu conheci meu excelentíssimo esposo, que tem uma realidade totalmente diferente da minha. Então, eles são bem simples e tal, mas a vida deles girou em torno de comer. Eles são mais do interior, né? Ele era da cidade do interior, né? Então, assim, eles tinham um pedacinho de terra. Eles plantavam, eles colhiam. Pra comer, eles sempre tinham, né? E aí, então, já no namoro ali, ele já me presenteava, assim, com chocolate, com bombom. Isso não era a minha realidade. ali, eu, né? Me deslumbrei ali, já no namoro ali, eu já engordei. Claro, e aí você não tinha acesso a nada disso? Então, era novidade? Era incrível? Não, ficou fechada pra isso. Acesso, eu tinha, porque eu tinha. Eu tinha meu emprego, eu tinha meu dinheiro. só que a minha vida. Mas na infância, não teve nada daquilo, né? Então, eu consumia isso, às vezes, em quando, mas não era, a minha mente não era só isso, né? Mas daí, meu marido, Daí, na época, namorado, aí ele me presenteava e tal. Então, se já no namoro, ali, dez meses de namoro, eu já engordei. Já, no namoro. Quando eu casei, tanto que já, eu tenho um trauma das minhas fotos de casamento. Ai! Eu mandei fazer um vestido e o vestido ficou horrível. Ficou horrível em mim. Eu vesti ele igual, mas ele ficou horrível. E aí, tá, casei, assim, não olho as fotos. E aí, quando eu, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ali, sabe, eu engordei, assim, que ainda não servi mais nada das minhas roupas. Eu já peguei a boca, peguei minha aliança. Então, e a gente conta mentiras pra gente, né? Aí, todo mundo perguntava, vocês não usam aliança? Não, eu não gosto de usar anel. Na verdade, ela não servia. Minha aliança não serviu nos primeiros meses de casamento. Nossa! Mas, assim, meu marido é um cara fenomenal. E eu senti nessa coisa de comer, como uma vez uma amorinha tua foi entrevistada e falou, né? De alimentar a criança que passou fome, né? Exato. E eu trouxe muito isso. Aquele provisor, aquela pessoa que eu não precisava dizer que eu tava com fome, ele já tinha algo pronto. Ele já trazia. E ali começou, eu comecei a gostar disso, comecei a amar isso. E ele dizia, né? A gente trabalha tanto, a gente, na vida, só tem de bom comer. A gente, o que é a melhor coisa da vida é comer e beber. E a gente trabalha e eu comecei a... Concordar. É muito bom, né? E nisso começou. X, pizza, hambúrguer, betata frita, chocolate, pastelzinho, risolizinho, sorvete, torta. E isso, assim, de segunda a segunda. Né? De segunda a segunda. Meu Deus. Chegou o ponto, assim, que daí eu... Daí começou, eu comecei a... a me odiar, né? Eu tenho um metro e meio, quase, um metro e cinquenta e seis. Eu sou uma pessoa muito baixa. E eu não sei quantos que... Ah, aí eu tenho seis anos de casada. Depois dos três anos de casada, eu parei de me pesar. Não pesei mais. Aham. Eu tinha... Mas as roupas mostravam, né? Que continuavam gordura. As roupas mostravam, né? Que eu... Eu não servia em mais nada. Eu só usava leg que esticava. E blusa que esticava. Eu só, né? E aí começou a minha busca aí pelo emagrecimento. Já no primeiro ano de casado. No primeiro ano de casado já começou essa busca, né? Aham. A fazer de tudo. Tudo que me diziam. E era cibutramina. E era dieta louca. E era exercício de segunda a segunda, mas eu fazia exercício e eu estava comendo depois da academia, né? Achei que... Pacotes de massagem para reduzir medida e coisas doloridas. Aí eu entrei numa clínica dessas de emagrecimento, né? E na época eu não tinha dinheiro, mas fui, fiz boleto. Aí eles injetavam na gente umas coisinhas que doem, doloridas, que tu senta aquilo entrar no teu organismo. De dor que tu senta, né? Aí eu saía da clínica e ia comer, porque eu pensava estou emagrecendo, né? Olha a mente, né? Foi uma busca imensa, assim. Do que eu podia fazer, o que mais, assim, que eu fiz, que eu passei mal, pensei, eu quase morri, foi a cibutramina, que acelerava muito o meu coração e eu sentia muito formigamento e os efeitos colaterais eram horríveis, né? Que eu fiquei aí preocupada com o que eu tava fazendo e também uma outra dieta que eu tinha que bater beterraba, cenoura, laranja. Três dias, eu prometi emagrecer cinco quilos nos três dias. Meu Deus. E aí eu bebi aquilo o dia inteiro. E então eu fiquei muito fraca, tonta, porque é beterraba, laranja e cenoura, se não me falha a memória. E líquido ainda, você nem mastigava, né? Meu Deus. Exatamente, nem mastigava, era só líquido. E aí eu pensei, o que que eu tô fazendo? Mas enfim, né? Na minha cabeça, isso era, essa busca ia ser infinita, tanto que eu falava, né? Eu vou morrer fazendo dieta, porque... Sim. E a gente começa a contar umas mentiras pra gente, né? Sobre... E aí, tudo que você fazia era na base do sofrimento. Então, acho que se eu ouvisse, e você ouviu, né? Eu falando que existe emagrecimento definitivo ainda sem sofrimento, era loucura, porque tudo que você fazia era muito sofrimento. E ainda não funcionava, né, mãe? Isso. E não funcionava, eu engordava mais, eu engordava mais, porque ficou muito aquela coisa assim, ó. Do... Em pouco tempo ali, em seis anos de casado, meu marido conseguiu provar pra mim que comer era a melhor coisa do mundo mesmo. Isso. E essa era a sua crença. Imagina, eu tenho que deixar de fazer a melhor coisa do mundo, que hoje eu tenho acesso, e eu não vou fazer só porque... Porque eu quero emagrecer. Não faz sentido, né? Na cabeça, na mente. Ô, mãe, aqui foi o maior peso que você chegou. É. Foi o maior peso que eu cheguei. Aí. Você lembra na balança, mais ou menos? Não. Deixa eu mostrar no YouTube. Não, Jé. Eu não... É assim, ó. Eu não... Não pesava. Eu não pesava. Tanto que eu entrei no programa e aí pede medida e peso e eu coloquei o peso que eu imaginava estar. Ah! Eu imaginava estar. Aí, quando eu tinha que atualizar o peso, eu fui me pesar. Mas assim, eu já tava me achando maravilhosa, né? Aí, depois, o processo do programa já tava em mim. Eu já tava me sentindo leve. Minhas roupas já estavam... E eu fui me pesar toda empolgada. E pra minha surpresa, eu tava dois quilos a menos do que eu coloquei. Aham. Então, talvez, tu estaria muito mais. Com certeza. Eu estava muito mais acima do peso do que eu imaginava. Ô, mãe, mas aí, quando que tu me conheceu? Como é que foi esse processo? Então, ela vai morrer porque eu vou ter que falar dela. Ai, meu Deus. A Karen Pimentel, minha super best cliente também. E minha irmã. Não, assim, amo de paixão. A gente viveu juntas essa saga pelo emagrecimento. Então, assim, a gente se encontrava... Que dieta tu tá fazendo, amiga? Ah, agora eu tô fazendo essa. E eu tô fazendo aquela. Ai, mãe, mas é tão bom comer. E nós conversávamos disso há anos. Anos no ano. Era o nosso assunto. Até que ela me falou, tô seguindo a Jéssica. Pense leve. Segue lá. Só que tu vai ter que escutar ela. E ela já me conhece que eu sou assim. Frenética, né? E aí, eu falei, vou ter que escutar ela. Tipo, parar pra escutar alguém. E aí, eu pensei, não, não vou seguir agora. Não. Tipo, passou a pandemia, aí ela já tava, ela já tava assim no processo também, né? Eu tinha emagrecido um pouco e... Mas eu já não tinha notado. E passou a pandemia, a gente ficou quase num ano sem se ver pessoalmente por conta das restrições da pandemia. E aí, até que ela foi fazer o cabelo e ela tava outra mulher. Eu pensei, vou ter que escutar a mulher, então, né? Vou ter que escutar. Não, se a cara está assim, eu vou ter que escutar ela. Daí, eu comecei a te seguir e foi. Coincidiu muito com a data de janeiro lá da turma 7. Deu muito. Da turma 7. E pra te seguir e tu começava falando da semana do emagrecimento. E aí, eu já botei na minha cabeça. Vou fazer. Vou entrar, vou entrar, vou entrar na turma, mas... Naquela coisa, eu vou entrar, mas não vai dar certo. Aham. Uma tentativa frustrada, eu não vou... Não vai dar certo. Essa mulher não conhece a minha mente. A minha mente é diferente de todas as outras. A minha mente tem que ser estudada pela NASA. Eu não sou igual às outras mulheres. Boa. Daí, comecei a te seguir. Aquela semana do emagrecimento que tu faz gratuita, gratuita, eu comi tudo o que eu podia. porque eu pensei que essa mulher vai me restringir a tudo, eu não vou comer mais nada na vida. E aí, daí eu pensei, eu vou comer tudo, eu vou aproveitar porque ela vai me tirar tudo. Tudo de bom. Olha só! Porque você... Super, mega, estaladíssimo, né? Você já sabia que queria entrar na turma 7 porque a sua amiga já tinha entrado na turma anterior emagrecido e tudo mais. Mas pra quem não sabe, sempre tem a mora das novas e eu gosto só de contextualizar, né? Antes de eu abrir uma turma nova, eu sempre faço uma semana que eu chamo de semana do emagrecimento definitivo. É um desafio, só que é um desafio que eu não falo de comida nem de exercício físico porque não é isso que vai trazer esse emagrecimento definitivo. Eu falo aqui do método que emagrece a mente. A maioria das pessoas se seguir bonitinho o desafio já emagrece só que a mãe como ela já sabia ah, semana que vem que era quando eu ia abrir, né? Eu vou entrar na turma 7 e essa menina aí vai mandar eu parar de comer tudo? Olha o que ela pensava. Mentira, né, mãe? Depois tu conta, tá? Comeu um monte no desafio! Eu adoro as histórias diferentes, sabe? Ô, mãe, mas olha só, no desafio você fez o teste a gente disponibiliza um teste gratuito pra saber se tem o chip de magro ou o chip de gordo instalado. amoras novas isso é só uma forma de falar, tá? Ai, meu Deus! Meu celular, amor, tá caindo! Dá um jeito! Meu marido! Tô brincando. Não, vai dar certo, vai dar certo. Peraí. Deixa ele ver aqui. Ah, mas é porque ele tá só só encaixadinho ali. Só um pouquinho, amoras. Beleza? É uma forma de falar, tá? Minhas amoras, pra saber se a sua mente te impulsiona a engordar ou se você tem uma mente que te impulsiona a emagrecer. Que sim, isso é possível. Depois eu vou falar. Ô, mãe, aí tu fez o teste? Chegou a fazer o teste? Sim, fiz o teste. Fiz o teste e deu 21. Eu achei que até... Chip de gordo. É. É, mas é o chip de gordo instalado. Enstaladíssimo, né? Mas, assim, ó, Gé, o chip, talvez, assim, ó, que nem a minha rotina era sempre fazer... A vida inteira eu trabalhei em salão no beleza, quase, né? Então, assim, ó, eu não comia o dia inteiro, né? Eu comia, eu destrabalhava, então, assim, eu descontava tudo de noite, né? Então, assim, em vez de eu comer uma refeição cheia de nutrientes, tá, 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 eu ia pra qualquer besteira que vinha aqui pra sanar aquele cansaço. Aham. E essa semana de emagrecimento, ela foi muito legal, assim, porque... É, eu fiz tudo errado, né? Eu não sou um exemplo nessa parte, gente. Por favor, quando eu começar a semana de emagrecimento, façam certinho pra vocês já terem resultado. Até porque depois eu não vou restringir nada, né? Porque o programa não é baseado em alimentação. Não restringir nada, isso. É, vou deixar bem claro. Não restringe nada. Quando tu começou, assim, eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? E aí tem um texto da Bíblia que eu gosto muito que fala sobre não fazer o que todo mundo faz, mas transformar e renovar a nossa mente. Então, eu gostava, eu gosto muito desse texto. Aí tu falou em... que a gente, né? Tu dá, tipo assim, um consolo pra gente, né? Que a gente chegou onde a gente está não por conta de que a gente é um fracasso, que a gente se sente um fracasso, um lixo, um... Né? E... Mas porque a gente nunca tratou a mente, né? Aí eu pensei, opa, o que ela falou tem ligação aí com aquele texto que eu gosto, que é renovar a mente. Isso. Daí tu fala da raiz do problema, né? A raiz do problema está na mente. A gente se comporta conforme a gente pensa, né? E aí isso começou já ali, já gostei, gostei, né? E eu já tinha a convicção de que eu ia entrar na turma 7. E aí entrei, né? E aí, como é que foi? Você que esperava que eu ia restringir a tudo, que ia ser um sofrimento. Como é que foi pra você esse processo de dois meses de instalação do chip de magro? Me conta. Ai, Jé, foi um processo assim, bem... Ah, eu não... Assim, eu não sei como explicar, né? Porque eu sou uma pessoa... Era, né? Era e só faz parte de uma maia antiga cheia de crenças limitantes, cheia de pessimismo, cheia de negativismo. Então, assim, eu entrei com um pé atrás, com um pé atrás extremamente, assim, meio que não aberto. Eu pensava assim, não, ela... E ela tá falando pra fazer isso, mas não vai dar certo comigo. Mas eu tive um... Como é que eu vou dizer? Ranja, né? É a expressão certa, né? Que me agarrou. Ela me agarrou com a mão e pela internet mesmo, muitas vezes, me pegou no colo, né? Aham. Pegou no colo dela e tu vai conseguir, tu vai quebrar isso aí. E tu vai. A sua anjinha mesmo ou alguma outra amiga que tava com você? Ou foi a sua anjinha do programa? Anjinha? Anjinha. Quem foi na Turma 7? A Deda. Ah! Maravilhosa! Então, gratidão, né? Ela fez o que ela pôde, assim, e eu fiquei ali. E aí eu fiz, e eu fiz. Aí, assim, aquela coisa assim, não vai dar certo, mas vou ir, vou fazer. E tu falava pra fazer e eu ia fazendo. Quando um dia foi uma das maiores emoções que eu tive, assim, quando nós fomos no mercado, fazia nosso mercado, comprar minhas coisas, meu marido comprou as dele, eu comprei as minhas, saí, fomos na padaria, ele pegou as coisas dele e eu saí e eu botei o pé pra fora do mercado que eu tive noção. Eu estive no mercado. Eu estive na padaria do mercado. Eu não olhei pra nada. Aí, o negócio tá funcionando. E a partir dele, eu acionei, aquele dia, eu vibrei, eu fiz dancinha da vitória, eu comemorei e eu pensei, o negócio tá funcionando mesmo, né? Ô, mãe, e não foi aquela coisa, né? Eu acho, assim, as amoras que ainda não vivem isso, talvez pense, ah, mas às vezes eu vou no mercado e eu falo, eu não posso comprar, eu não posso comprar. Aquela coisa de não poder. E não foi, né? Você viu que naturalmente aquilo nem te chamou atenção, foi uma coisa tão natural e quando você saiu, você falou, ah, meu Deus, eu não quis olhar nada. Foi uma coisa leve, é diferente essa relação, né? Não, Gê, eram coisas que eu não saía de um mercado sem algo, uma torta, um chocolate, eu não saía. Então, por isso foi impactante pra mim. Porque eu estive num ambiente que eu estava sempre quase, né? E não tive um hábito que pra mim antes era natural, mas por conta que nem... Então, assim, a mente realmente foi, trabalha, o método funciona porque realmente trabalha a nossa mente e a gente não dá, não é sofrimento, como tu disse, né? Ai, meu Deus, não, eu não vou... Foi muito natural. Então, esse dia foi um dia muito especial pra mim. Que legal. Né, Gê? Como eu te falei um pouco da minha história de infância, junto com separação, divórcio e tudo mais, e nós ficar, meu pai ficar com a guarda, se criou, assim, muitas crenças, né? Em mim e muitas limitações em mim que eu não imaginava e muitas feridas e muita coisa, né? Que eu não queria nem mexer e que tava guardado lá sete chaves. Uhum. Radeado e tudo mais. E como o emagrecimento começa na mente, né? O teu programa é isso, o método é esse trabalhar a mente e mostrar pra gente que se outras áreas da vida não estão bem, teu emagrecimento também não vai pra frente, né? Então, eu tive que lidar com essas situações. e esse foi um do, tipo, pra mim, dos maiores investimentos que eu fiz, né? Porque eu pude trabalhar com problemas, situações, sentimentos, emoções muito arraigadas e eu trabalhei, tô trabalhando ainda, né? Porque a gente, perfeição não existe, então a gente tá trabalhando ainda, né? Não para de evoluir nenhuma, né? Isso, né? E foi, assim, algo muito, tudo muito tranquilo, né? Então, tinha certas situações ali, organização, planejamento, né? Então, são coisas que tudo agrega no teu emagrecimento. E sabe o que eu descobri, já, no programa? Que toda mulher com sobrepeso, ela tem uma história, ela tem marcas, elas têm cicatrizes, elas têm sofrimento, uma carga emocional imensa, né? Só que a gente conta as mentiras para nós, não, tá tudo bem, tá tudo ok, eu me amo assim, eu gosto assim, quem é meu amigo tem que me aceitar assim, meu marido precisa me aceitar assim, mas são mentiras que a gente conta, né? Então, quando a gente chega no programa, né? Eu e milhões e milhares de mulheres que eu conheci, que a gente conhece uma história da outra, todas têm uma história e marcas e cicatrizes e dores, né? Que a gente não quer às vezes tratar, mas quando a gente entra no programa ou o programa faz a gente lidar com essas feridas, né? E às vezes, né, mãe, tem cicatrizes e ainda tem feridas abertas do passado e a gente pensa assim que, que nem você falou, tava lá sete chaves que eu não queria nem mexer, porque mexer dói, né? Só que não mexer não cura, né? Não mexer, fingir que não existe não faz com que não esteja influenciando no teu presente e influenciava em tudo o seu presente na época, né? Então, não mexer, se resolvesse, seria maravilhoso, a gente não mexia e deixava lá. Só que pra curar tem que mexer, né? E aí depois que mexe a cura, é uma libertação, né, mãe? E como você falou, toda mulher sobrepeso tem uma história, tem marcas, tem... Exatamente é isso. O sobrepeso é só um sintoma de algum problema de verdade. E quando a gente trata o problema e se liberta disso, o emagrecimento é uma consequência. Então, a gente não busca o emagrecimento. A gente busca limpar tudo isso, né? Que tá aqui na mente, nos sentimentos, ressignificar, curar, transformar, renovar a mente mesmo, né, mãe? E aí o emagrecimento simplesmente acontece. E com você, minha linda, não dá nem pra gente saber exatamente o tanto que você emagreceu, porque você não sabia o quanto tava pesando antes, né? Mas vamos comparar aqui esse vestido? Ai, meu Deus! Eu sei que você teve que apertar tudo pra servir aqui, né? E esse vestido já tava no meu salão de beleza quando eu tirei a foto no antes, foi em casa. Quando eu tirei a foto no depois, eu tava no meu salão de beleza. Aí eu peguei uns grampos que tem de... Grampo de cabelo e eu amarrei atrás dele pra mentirar pra ficar bonito, porque ele tá todo solto. Imagina! Tem outro aqui, com a roupa bem solta, olha só. Quantos quilos você acredita que você emagreceu? A média que a gente fez daí, eu e a Deda me socorreu, né? Ela colocou lá daí um peso assim, uns dois quilos a mais do que a gente imagina, né? Daria tipo uns 26, mas eu acredito que eu devo ter emagrecido já uns 28. Que incrível! E de peso emocional então não tem nem como calcular, né? É, é uma tonelada porque as pessoas sempre falavam ah, vocês precisariam, eu e minha irmã precisariam fazer uma terapia, uma coisa assim. E eu sempre fui muito e rebati muito com isso, assim. Porque quem me conhece vê uma pessoa muito feliz, muito faceira, muito espontânea, muito pra cima. Mas a gente acaba se guardando assim as marcas de cicatriz porque a gente não quer mostrar, né? Então lidar com isso no programa pra mim foi um dos pontos altos, assim. E assim, eu era uma pessoa muito negativa e pé atrás, assim, desconfiada. E meu marido, ele também. Então se juntou num negativismo, se juntou, assim, nesse casamento, sabe? Mas eu vi como ele mudou também depois que eu comecei o programa, né? Tanto que quando tu me convidou pra fazer a live, a minha primeira reação foi eu vou pensar, eu não sei. E ele, tu vai, mas claro, olha só como, olha todo mundo vê que tu emagrece, olha que tu é um exemplo. Ele começou, ele começou, tá, meu pai. Querido, querido. E o que ele achou, assim, da tua mudança? Porque ele que tinha aquela crença de que comer era a melhor coisa da vida e tudo mais, e aí daqui a pouco ele vê a esposa dele tendo toda uma mudança, assim, interna de pensamentos, de crenças, claro, emagrecendo. Como é que foi pra ele, assim, ver essa nova esposa? Porque foi uma nova esposa que ele ganhou, né? Ai, eu sinto, assim, que ele, a gente conversa muito, ele às vezes escuta, né, que escuta, assim, pelos cantacás, que eu vou levando meu celular onde eu tô. Então, ele fala, ele dá muita razão ao método e ele tem dica pras pessoas, né? Ai, querido. Fazendo um negócio que é certo, realmente é a mente, tudo tá na mente. Então, ele vê, ele fica muito orgulhoso, também é um parceirão, um parceirão meu de atividade física e ele fica, ele tá apavorado que eu tô, assim, muito disciplinada. Nem acredito. Ele sempre teve bons hábitos, ele sempre teve bons hábitos de leitura, sempre teve bons hábitos de estudo, sempre teve bons hábitos de acordar cedo, de se exercitar, ele sempre teve. Embora ele tinha essa coisa de comer, comer era a vida dele, né? Aham. Eu peguei essa onda com ele de ter esses bons hábitos. Então, com o programa, eu comecei a ter. Então, ele tá muito orgulhoso, né? De mim também. E, mãe, você, né, entrou pra instalar o seu chip de magro lá em janeiro, né? Foram dois meses instalou o seu chip de magro, agora a gente já tá no final do ano. como tem sido viver quase um ano, né, com o chip de magro, depois, como consequência, você continuou emagrecendo, não eliminou esses quase 28 quilos, né, em dois meses. A gente nem promete isso, a gente fala que não é nem pra ligar pra velocidade. Depois que você instalou, você continuou emagrecendo, chegou na sua melhor versão. Mas como é que é pra você ter vivido esse primeiro ano, assim, com o seu chip de magro? Foi um ano, assim, eu, eu, foi um ano, assim, maravilhoso, porque eu consegui, então, colocar todas as coisas em ordem, né, já com o chip de magro, como a gente falou, em outras estruturas da vida, assim, eu consegui colocar a minha vida em ordem, e assim, ó, eu comecei a me amar, né, a gostar do que eu via no espelho, né, porque com o chip de gordo eu não podia nem me olhar no espelho, eu não podia me olhar no espelho, então, assim, foi um ano, um dos anos mais abençoados que eu tive, né, um dos anos mais abençoados que eu tive, por conta, não é só a estética, né, sentir que as pessoas olham pra mim hoje, assim, e a minha colega de trabalho, ela tá assistindo a live, né, e ela não, ela não tá no programa nem nada, e ela só fala de ti também, e daí, chega, as minhas clientes veram, em que eu tô nesse processo, minhas clientes, que são clientes minhas de anos, tipo, de seis, sete anos, que viram a busca pelo emagrecimento lá e me veram hoje, né, então, assim, foi um ano incrível, assim, e o mais, assim, né, Gê, muitas crenças que foram colocadas na minha cabeça, que eu consegui quebrar por conta do programa, mas uma das que mais me doía, era, talvez, parecida, porque minha mãe abandonou a gente, né, então, as pessoas falavam, você vai ser igual a tua mãe, então, isso me doía muito, e hoje, eu consigo, ter orgulho da mulher que eu me tornei, muito grande da mulher que eu me tornei, e, claro, né, como eu disse, a gente tem o hábito de estudar a Bíblia e tudo, do nosso programa, ele organizou isso pra mim, né, então, é só gratidão, esse ano foi um ano de muita gratidão, meu casamento, também, isso ficou muito melhor, né, depois do programa, e foi orgulho de mim mesmo. Ai, que linda, maravilhosa, que orgulho, minha linda, eu te agradeço muito por você abrir o seu coração, contar a sua história, assim, pra tantas amoras, né, mas você sabe que é pra elas se inspirarem em você, né, um dia você já teve do lado de lá, você achava que com você não ia funcionar, porque a sua cabeça ia ter que ser estudada pela NASA, mas não vai precisar, porque funciona toda do mundo, toda, é verdade, e aí, o que que você quer falar de recado pra essas amoras que estão te ouvindo, que se identificaram com a sua história, que não acreditam nelas, deve ter alguma ainda falando, não, mas a minha mente vai ter que ser estudada pela NASA, o que que você gostaria de falar pra elas, minha linda? Então, eu entrei desacreditada, eu acredito que tem muita mulher assim, porque a gente tenta de tudo, né, e frustra tudo, menos tratamento, né, e, então, eu faço parte das que entraram, assim, não vai dar certo comigo, e eu faço parte das que também passaram por muita dificuldade, e comem suas emoções hoje que tem condições de fazer isso, né, e aí, então, eu, o meu, o conselho que eu dou é, entra com medo mesmo, se acha que, a gente chega num limite de achar que a gente não é capaz, e sozinha a gente realmente não é, né, realmente não é, mas o programa tem uma equipe, tem um suporte, a gente conhece essa história de tantas mulheres maravilhosas, de superação, e o programa, né, ajuda a gente a lidar com todas essas, essas crenças que a gente não acredita na gente mesmo, né, então, entra, entra com medo mesmo, pega firme na mão da Gé, a equipe tem um suporte muito grande pra ajuda, e vai dar certo, dá certo com todas, é um método, assim, ó, que não tem como não dar certo, a não ser que a pessoa, ela for tão que não quiser, ai, minha linda, eu amei muito, muito obrigada, foi uma honra e um prazer conversar com você, obrigada, viu, que Deus te abençoe, parabéns, você tá radiante, é de dentro pra fora essa beleza. Muito obrigada, Gé, muito obrigada, tô muito feliz, ai, a gente quer falar tanta coisa, e às vezes não, ai, tudo que a gente queria falar, porque é uma história de anos, né? Foi perfeito, foi perfeito, obrigada, um beijo, até mais, tchau, 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 Ai, que história linda, emocionante, a Mai fez parte da turma 7, e ano que vem iremos abrir a turma 10, não temos data ainda, tá, minhas lindas, porque tem que esperar o Noah nascer, ele nascendo, a gente já vai colocar a agenda ali, bonitinho, da semana do emagrecimento, do nosso desafio gratuito, depois da abertura da turma 10, fiquem tranquilas, que quando a gente souber, a gente vai falar com bastante antecedência, mais até lá, minhas lindas, eu faço live de segunda, quinta e sete, meia da manhã, com muito conteúdo para vocês, vocês vão chegar lá melhores do que estão agora, tá bom? Agora vamos chamar, é uma carioca, tão maravilhosa, ai meu Deus, deixa eu chamar essa lindeza aqui, para contar, será que depois dos 50, dá para emagrecer, e também sem sofrimento, e também para sempre, será, minhas lindas, o que vocês acham? Ah, com chip de magro, minhas amoras, não importa a idade, vamos ver, vê se apareceu aí, minha linda, para você aceitar, ai apareceu, deixa eu ver, ai, essa carioca é demais, meu Deus, ai, que honra, que honra, que honra, estar com você ao vivo, meu Deus do céu, a honra é toda minha, minha linda, toda minha, que delícia, olha aqui, pense leve, tá, eu ia pedir para você levantar aqui, que coisa, que coisa, que coisa linda, pense leve, amora, ai, eu não aguento vocês, eu não aguento, tá, e essa cinturinha aí, ó, meu cantinho, ó, meu cantinho, essa cinturinha que você esfregou aí, na nossa cara, que isso, olha aqui, pelo amor de Deus, ei, já vou começar falando, ó, ó, ó o marido, ó, ó o marido, ei, é mesmo, eu acho que eu peguei uma foto errada aqui, não é você, realiza isso, janeiro de 2020, meu aniversário de 50 anos, eu estava aí, com 50 anos, ano passado, meu Deus, me conta então, minha linda, calma, calma que a gente está bem, a gente está muito empolgada, primeiro se apresenta, fala o seu nome, a sua idade, dá o que você está falando, e como é que foi, assim, chegando até esse auge ali, daquele seu peso, conta um pouquinho pra gente. meu Deus, vamos lá, eu sou Janete, eu moro no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo, fui um bebê gordo, fui uma criança gorda, mais gorda, assim, na família, era, na nossa época, né, há 50 anos atrás, era bom, era bonitinho, né, um bebê gordinho, todo mundo falava, era uma delícia, né, então, a gente comia, aí a vovó, as minhas avós, aí era o tempo todo, come mais um pouquinho, eu fiz isso pra você, e aquela coisa, aquelas crenças, e a gente não pode deixar comida no prato, né, e a gente foi comendo, né, e eu fui comendo, e eu gostava de comer, mesmo assim, e comia, e doce, eu era fissurada, chocolate, eu era uma chocólatra, né, e eu fui passando, aí com, o que aconteceu no peso, né, eu com o meu filho mais velho, eu tenho um filho de 29 anos, eu sou vovó, meu bebê tá com 5 meses, muito lindo, da vovó, muito lindo. Vovó bacana, é essa. E aí, eu comecei a engordar, né, mais ainda, e aí eu cheguei, quando eu casei, aos 19 anos, eu já vestia 44, né, aí, eu já vestia 44, meu sutiã sempre foi maior, sempre foi 44 também, eu com 15 anos, a minha roupa toda era, era G, né, já era grande, então assim, foi, eu vivi na obesidade, mas, achava que eu tava bem, né, tanto que eu estava aí, nessa foto que você mostrou, feliz da vida, me achava. Não te incomodava, não te incomodava. Não me incomodava, já acostumei, eu já tinha tentado de tudo, como diz, né, tentei, lá, dieta de pontos, sopa, né, fiz o, calorias, né, fiz com o hidroquinologista, direitinho, segui, emagreci, cheguei a 64 quilos, mas aí eu fiquei muito, aí eu, eu tava assim, eu não, talvez por ter sido muito rápido, né, eu não, a gente não ficou bem, aí minha mãe reclamou, meu marido reclamou, a gente, eu tava, parecia que tava doente mesmo, né? Você não se reconhecia, foi um emagrecimento novo, rápido, que... Não, eu saí do 80 pro 60, 64, muito rápido, né, então, eu falei com o médico, falei, olha só, doutor, não dá não, tá ruim, eu não consigo sentar, dói, não tem bunda, olha só, olha só, então, foi voltando a engordar, isso em 96, lá em 96, aí depois ali, eu deslanchei, aí depois, acabou, aí fui pra faculdade, aí larguei de horário de comida, não comia nada no horário, aí chegava em casa, eu e marido da faculdade, aí comia 10 pãozinhos de queijo, com geleia dentro, tranquilinho, só uma coisinha de nada, só pra... roxinho, sabe, no jantar, 11 horas da noite, entendeu, chegava da faculdade, 11 horas, 11 e meia, e comia 10 pãezinhos de queijo, com geleia, sabe, com o joelho, ó, ó, minha linda, mas chegou algum momento, em que isso começou a te incomodar, assim, ai, não tá legal, quando é que foi, assim, mais ou menos? foi, é, aí eu, em janeiro eu fiz, né, os 50 anos, aí... janeiro de 2020, 2020, é, até então eu falei, ah, já vou morrer gorda mesmo, esqueci, tô esquento não, mas aí eu comecei a sentir muita dor no joelho, e tava me incomodando, porque eu não conseguia ficar muitos movimentos e tal, aí comecei a pesquisar, procurar, foi alguma coisa pra fazer, eu preciso fazer alguma atividade física, aí eu achei o Edu no Instagram, no Facebook, aí eu entrei, só que ele ia fazer, eu tinha que ter o Instagram, eu nem sabia o que era Instagram, aí abri o Instagram, no que eu abri o Instagram, fiz lá, minha inscrição com o Edu, me aparece mais jovem, me aparece mais jovem, linda, maravilhosa, parecendo a Branca de Ness, ai, não sei se vai eu, e aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu tô com 100, eu já tava com, eu acho que eu tava com uns de 105, por aí, mais ou menos, eu cheguei nos 3 dígitos, aí bateu aquela coisa assim, cara, o que que tu tá fazendo da tua vida? 3 dígitos, é muita coisa, né, aos 50 anos, aos 50 anos, né, tem tudo pela frente, ainda não era vovó, mas o sonho, de ser vó, dos netos, crescer, acompanhar mais de 100 quilos, aí começa a bater a preocupação, aí começou a bater, aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, aí comecei a fazer as atividades com o Edu, e Deus me deu você no Instagram, aí você começou a falar de mente, porque a gente precisa estudar, foi logo assim na semana, que você ia começar a semana do emagrecimento, foi em setembro de 2020, a gente já tava no auge da pandemia, o povo aqui em casa já comia, porque eu fui fazer, aprendi a fazer pão, e eu fazia bolo todo dia, era pão, era joelho, o marido já tinha engordado 14 quilos, a gente, 30 anos de casado, ele não, ó, 30 anos de casado, ele nunca passou do manequim 38, 40, sempre foi isso, em menos de 4 meses, ele engordou 12 quilos, e ele foi pro 42, aí a gente falou, aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí, a situação não tá boa, não tá legal, não tá legal, aí você fez então, a semana do emagrecimento, antes da turma 6, então? 6, eu entrei na turma 6, eu entrei na turma 6, e isso, essa minha vida, de comelança, atingiu meu filho, Cassula, ele hoje tá com 18 anos, hoje a gente vê a foto dele, eu falo, meu marido, eu falei, cara, como que a gente deixou essa criança chegar desse jeito, meu filho era obeso, mesmo, e ele era uma criança, ele com 8 anos, ele vestia 48, Jéssica, nossa, sabe, a gente já falou normal, não é questão de estética, é a saúde, meu Deus, isso não é pra ser assim, né, mas é tão normal, entra na onda da família, e vai acostumando, porque é aos pouquinhos, ninguém chega nesse auge, assim, né, Mas e aí, como é que foi ter feito o desafio, a semana do emagrecimento, você já tinha ouvido falar em chip de gordo, chip de magro, como é que foi? Eu nunca tinha ouvido falar, aí eu falei, gente, o que é isso que essa garota tá falando? Mas aí, como eu achei interessante, que você, você começou a falar da questão da alimentação, né, e do pensamento, e o Edu também falava muito isso, aí eu falei, pô, esses dois estão batendo, vou, vou, vou seguir essa menina, aí fiz a semana do emagrecimento, chip de gordo, 18, é, instaladíssimo com sucesso, chip de gordo, instaladíssimo com sucesso, como é que foi descobrir que tinha o chip de gordo, você se assustou? Aí não, eu falei assim, é, a pessoa come o tempo todo, né, só come, 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 aí não consigo, por exemplo, uma barra de chocolate, come a barra inteira, né, o bolo, comi a metade do bolo, não se contentava com o meu, uma fatia do bolo, né, biscoito, a gente come o pacote inteiro, de por que comer dor e biscoito, come o pacote todo, logo, né, então, é ver que realmente, a gente estava comendo, né, a cabeça que, que o chip de gordo, não, vou embora, mais um pedacinho, mais um biscoito, o que que tem, já comeu mesmo, né, e assim, e assim, e assim, mais de 100 quilos, como é que foi pra você, quando eu abri a turma 6, né, você teve a oportunidade de entrar na turma 6, você teve dúvida, medo, como é que foi pra você essa decisão? Não, o que que aconteceu? Na semana do emagrecimento, eu não emagreci nada, tá? Não emagreci. Foi igual a outra mamãe, que foi, foi comer, pra aproveitar? Não, não, pelo menos, eu não fiz com a mamãe, não, eu só não, não emagreci, eu não sei por que, eu também já estava fazendo exercício, então, eu já tinha um mês, fazendo atividade física com o Edu, e a gente fazia todo dia, né, então, eu fazia exercício com ele, todo dia, ele faz tipo funcional, né, então, eu acho que isso também, causa trocando, né, a massa magra, a massa gorda, então, não sei como é que é, eu sei que eu não emagreci, um quilo, aí, deve ter diminuído aí, umas 400 gramas e tal, mas aí eu falei com o meu marido, eu quero fazer, entrar nessa turma, aí, eu falei, e aí? Não tem cartão de crédito, né, não tinha cartão, aí eu falei, pronto, vou ligar pro filho, aí, mandei mensagem pro filho, me manda teu cartão, que eu quero comprar o programa da Jéssica, aí, minha nora mandou pra mim, a foto do cartão, porque ele tava dormindo, né, na hora que eu liguei, ó, e emprestou pra sogra, que nora, hein, e emprestou o cartão pra sogra, aí a senhora mandou a foto do cartão pra mim, e eu fui e fiz, eu falei assim, não, vou fazer e vou ver que bicho vai dar, já tentei tudo mesmo, ainda tem isso, que comprei uma tal de uma cinta, que custou 1.300 reais a cinta, parcial, misericórdia, não, não, a cinta que faz assim, treme, faz não sei o que lá, né, tá ali a cinta, guardada lá, eu nem vou falar pra você vender, pra ganhar dinheiro, porque você vai vender uma coisa que você sabe que não funciona, ai, não, não, perdeu, perdeu, aí fui, fiz a turma, falei assim, ah, vamos embora, vamos entrar, e aí meu marido, sete horas da manhã, a gente lá acordado já na cama, e eu caçando pra poder fazer a inscrição, aí consegui, aí entrei na turma 6, aí foi uma mudança, né, de, eu falo que vocês foram, você e o Edu foram uma divisão de águas na minha vida, né, foi como quando eu aceitei Jesus, né, que eu sou evangélica, e foi aquela divisão, mudança de vida, né, e com você, foi também transformador, né, você aprender a viver e a comer, como a gente fala, né, a comida não mais nos domina, né, eu não, eu, a comida hoje me nutre, né, e não faz falta, não faz falta essas outras besteiradas, né, que a gente comia, e fazia, ficava feliz, hoje eu vejo as minhas colegas falam assim, tem alguma coisa na escola, sou professora, sou coordenadora na minha escola, e aí a minha, as minhas amigas, elas falam assim, ah, vamos comer, se você não, gente, aí elas ficam, ah, tá, esqueci que você não tá com fome, né, ai, que legal, elas já sabem, e minha linda, você eliminou 34 quilos, foi isso? 34 quilos, já, 34 quilos. Meu Deus, 34 quilos, deixa eu mostrar aqui no YouTube, e foi, e assim, agora com 51, 51, né, 51, é, e aí, foi sofrido, eliminar esses 34 quilos, como é que foi? Não foi, não foi sofrido, o marido acabou de falar aqui, que se eu não emagrecesse, que ele tinha falado, se eu não emagrecesse, ele ia engordar, pra gente ficar junto. Meu Deus, e aí, graças a Deus, isso que é maravilhoso, mas graças a Deus, você que emagreceu e acompanhou ele, né? Eu que emagreci, né? Eu que emagreci, aí ele tava falando aqui, ia ficar os dois velhos engordidos, não sei se a gente ia chegar na velhice, né, pesando desse jeito, acho que a gente não ia nem chegar na velhice, né? Não, graças a Deus, foi o contrário. Ó, e sem sofrimento, eu, quando você falava assim, eu vi na semana do emagrecimento, os testemunhos que muito me chamaram a atenção, foi da Paulinha, da Ana Paula, o testemunho da Ana Paula, assim, é surreal, né, o que ela passou, e a transformação dela, então, me chamou muito a atenção, e quando você fala assim, a gente vai ver as coisas e não vai ter vontade de comer, e realmente, né, eu era fissurada do pão, pão pra mim, ai, não podia ficar, sem tomar café de manhã cedo, Deus, menino, e tacava enxaqueca, doía tudo, passava o dia mal, tinha que comer de manhã, hoje, eu não como nada de manhã, a não ser tomo um cafezinho, né, não tem fome, não come, né, naturalmente, não come, aí, a minha mãe, eu até falei pra ela poder entrar, mas ela ainda não sabe mexer muito no Instagram, aí ela fala assim, é, eu não acreditei que tu ia conseguir, eu não acreditei que tu ia seguir ali, mas tu tá fazendo direitinho, ai, que coisa linda, as pessoas perguntam a ela, ah, mas ela tá doente, ela fez alguma cirurgia, minha mãe, não, ela tá ali, faz os exercícios dela, e respeita a alimentação, direitinho, ai, minha linda, ai, e você que tinha dado chip de gordo, né, lá em setembro, quando terminou os dois meses, refez o teste, como é que foi? Fiz o teste, aí a primeira vez, né, e deu 10, né, aí eu já tinha, chip de magro, chip de magro instalado, com sucesso, aí depois foi, turma 7, turma 8, turma 9, hoje eu dou com chip 7, olha que coisa assim, as alunas, é muito legal, né, eu adoro, porque daí, elas continuam, cada semana do emagrecimento que tem, ai, elas fazem de novo o teste, fazem de novo, elas falam, ai, agora o meu teste diminuiu mais ainda, mas já deu chip de magro, já tá maravilhoso, minha linda, e como a Catita fala, eu falo assim, agora eu vou me apresentar, eu sou Janete, tenho 51 anos, e visto 38, 38, 38, quanto você já chegou a vestir de calça? 50, a última bermuda que eu comprei, ficou muito apertada, eu já ia passar por 52, né, em setembro, a última roupa que eu comprei foi em junho, a última bermuda que eu comprei, já era 50, ficou bem arrochada, né, ai, eu já tava já pensando, em comprar o 50, 52, porque já tava apertada, aí a mãe chegou aqui, a mãe gritando aqui na janela, ao vivo é assim, né, tá tranquilo, então do 50 apertado, você foi para a calça 38, menininha, 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 eu tô assim, nem eu tava falando com as meninas, nem eu consigo, né, me imaginar, ontem a gente tava, eu e ele assim, olhando no espelho, eu falei assim, cara, quando que eu imaginei na minha vida, está pesando 66 quilos, hoje eu estou com 66, eu acho que, como a gente tá sem pesar, né, aí, eu não sei, agora é só dia 20, eu acho que é mais um pouquinho, né, mas você quer emagrecer 30, né, e já emagrecer 34, eu quer emagrecer 30, não, e olha a cabeça, a minha meta era 30, vestindo 44, que eu já não tinha mais nem noção, de quanto que era de medida, e de tamanho de roupa, né, então na minha cabeça, o 44 era perfeito pra mim, que foi o que eu vestia quando eu casei, aos 19 anos, sim, e agora eu tô vestindo 38, 38, não aguento, aí é muita, é muita nojentice, muita nojentice, eu tô nojo, meu marido fala o tempo todo, nossa, que tão nojo, né, minha linda, você tem noção que você já tá há mais de um ano, isso tudo foi ano passado, você tá há mais de um ano, com seu chip de magro, você consegue entender que, é pra sempre, quando a gente instala o chip de magro, não tem mais volta, é ou não é? É, não tem, já é uma coisa muito engraçada, as meninas morrem de assim, eu falava falando com meu marido, outro dia, que a gente comia pizza direto, eles ainda comem, né, gostam mais assim, de 15 e 15, eu não consigo mais comer uma fatia de pizza, pra mim, a massa tá doce, a massa tá doce, a massa tá doce, e você comia uma barra inteira de chocolate, como assim? Eu comia uma barra inteira daquele diamante negro, que é o mais doce, né, aquele é muito doce, eu não consigo mais comer, não consigo, eu fui, eu fui no aniversário da amiga, dia, agora no finalzinho, agora de outubro, ela fez, ela venceu a covid, né, e fez 51 anos também, então a gente foi lá, né, fazer, homenageá-la, e aí eu não comi nada, eu cheguei lá na festa, aí tinha canjica, tinha cachorro quente, tinha sopa de ervilha, falei, não, não vou comer, mas eu não falei, não vou comer, gente, eu não tô com fome, não vou comer, aí no finalzinho, veio o bolo, eu botei um pedaço, o bolo tava gostoso, pra você, Jéssica, muito doce, Jé, muito doce, eu não consegui comer, eu peguei, eu falei, olha só, eu vou levar, porque eu não consigo comer. Mas quem ouve, não consegue ainda viver essa realidade, né, é sofrido, viver isso hoje que você vive, é uma vida sofrida? Porque imagina, a mãe que falou pra gente antes, ela disse, pra ela, comer era a coisa mais maravilhosa do mundo, então quem ainda tem essa crença, talvez ouve você e fala, ai, mas será que ela não sofre com isso? Como é que é isso assim, pra você? Nada, nenhum sofrimento, nenhum sofrimento, é muito engraçado, assim, como o nosso corpo, você tem noção de que eu passei mal, né, teoricamente assim, passei mal, porque eu comi, um purêzinho, um purê de abóbora lá na escola, a merendeira fez pra gente, aí, eu purê de abóbora com a carninha, e depois eu comi mamão com banana, e botei a granola, só que eu já tinha comido suficiente, aquilo pra mim, me estufou, sabe assim, não tem mais excesso, o mamão, o mamão, o pedaço de banana, nem o mamão ainda, não, o pedaço de mamão na banana, fica estufada, cheia, sabe, assim, não tem mais excesso, eu hoje eu vou pras festas dos conhecidos, eu que corto o bolo, né, sábado agora teve o aniversário de 15 anos, uma princesa lá, amiga da igreja, e eu que corti o bolo, comi depois, no final já, e eu comi, foi a única coisa também que eu comi na festa, distribuir salgadinho, tranquilo, tranquilo, porque eu não tava com fome, né, então assim, às vezes você não come, às vezes abre uma exceção, comeu o bolo, e mesmo assim, eliminou 34 quilos, já tá mais de um ano nessa, com seu chip de magro, e é pra sempre, né, maravilhoso, maravilhoso, você que lá no passado, tava ouvindo outros depoimentos, como você falou, tantos me chamaram a atenção, e hoje eu tenho certeza que o seu, tá tocando no coração de muitas amores, né, então o que que você pode, o que que você pode falar pra elas, né, um recadinho, quem também acha que depois dos 50, é impossível, é mais difícil, você tá aí pra provar que não, então por favor, gente, acreditem, princesas e amoras novas que estão chegando, acreditem na Gé, nas suas falas, ela estuda bastante, ela pesquisa, e quando a gente começa a ver, e a entender, e a ouvir, você começa a perceber, uma coisa já, até pra lembrar que você, fala que eu uso, gosto muito de usar essa sua frase, quando você fala assim, é, o nosso corpo, Deus fez tão perfeito, que a gente, tem vontade de fazer xixi, a gente faz, a gente faz a hora que a gente quer, ou a hora que o corpo quer, a mesma coisa é a fome, quando o corpo quiser, ele vai dar sinal de que ele quer comer alguma coisa, então isso pra mim foi perfeito, foi a frase que mais me marcou, e essa questão das pessoas entenderem, que dá sim, nunca é tarde, sempre tem chance, você pode mudar sim, água, eu vivo assim, eu sou agora maluquinha, porque eu não bebi água em jejum, sem chance, eu sentia aquela ânsia de vômito, tomar água em jejum, hoje eu tomo, porque eu só almoço, eu não como nada de manhã, então até a hora do almoço, vai um litro e meio, às vezes, um litro e meio de água, sem problema nenhum, tranquilo, tranquilo, é muito bom, então meninas, acreditem, não ter idade, é muito legal, você prestar atenção no seu corpo, você trabalhar a mente, as pessoas me perguntam, eu falei, gente, é aqui, a Gê trabalha aqui com a gente, e a atividade física, as pessoas falam assim, mas você não parece, que você emagreceu 34 quilos, porque você não está com aquela cara chupada, aquela coisa, cara de doente, e até o seu corpo, ele foi, ele foi entendendo o processo, tem muita amor, mas como é que não ficou com sobra de pele, isso, aquilo, porque não foi baseado na loucura, não foi baseado no sofrimento, e de uma hora para a outra, emagreceu 34 quilos, foi um processo, e o seu corpo, ele foi acompanhando lindamente, sim, o seu rosto está coisa, mas você está assim, muito saudável, dá para ver assim, saudável, as pessoas falam assim, a irmã lá da igreja, muito engraçada, eu falei com ela, que eu ganhei o dia, que ela falou assim, nossa Jeanette, você está com, como você chegou na igreja, com 25 anos, ai gente, que delícia, 25 anos, parece mesmo, de 38, chip de nojo instalado, com sucesso, com sucesso, de nojo também, Ai minha linda, eu amei, muito obrigada, eu estou lá com a gente, que muito adora, eu estou aí, para buscar meu troféu, meu troféu, eu vou pegar da tua mão, ai linda, combinado, combinadíssimo, a gente vai bater uma foto maravilhosa, o Noah já vai estar no colo, eu vou estar aí com o Noah, eu vou conhecer o Noah, ai Jesus, estou aqui contando, o tempo aqui, para poder, eu só estou esperando, a minha licença sair, para eu ver, marcar direitinho, com a minha diretora, para eu poder viajar, a Janete já ganhou um troféu, porque quando elas chegam, na melhor versão do programa, eu envio na casa delas, um troféu, coisa mais linda, e a Janete falou, não me envia, porque eu quero ir para, já envio e buscado, então tá bom, vai ser incrível, e eu ganhei em junho, eu ganhei em junho, eu ganhei na turma 8, logo na primeira semana, na primeira e segunda semana, de junho, eu ganhei o meu troféu, e não quis receber, tá esperando por você, tá ali guardadinho, com muito amor, tá ali guardadinho, se Deus quiser, a gente tá aí, ó, e eu fico muito feliz, e eu quero dizer para você assim, Deus me deu você, né, como canal de bênção, e eu tenho, agradecido a Deus, porque eu tenho, pessoas, né, eu tenho a Mazinha, minha amiga, que tá lá, mora nos Estados Unidos, hoje ela tá aqui, ela, eu indiquei você, pra ela mostrei, e ela, graças a Deus, também tá muito bem, a minha amiga Ana Nel, a minha amiga Carla Faria, que entrou na turma 9 agora, a Lili também, também entrou na turma 9, a minha amiga Tatiana, ela não entrou na turma 9, porque não deu, mas ela tá se preparando pra entrar na turma 10, mas já eliminou, só vendo você, 11 quilos. Meu Deus, que maravilhosa, um beijo pra ela, que coisa, que verdade. Tatiana, ela já eliminou, assim, a minha cunhada Débora, né, que também tá agora assistindo, tá lá em Tocantins, e ela também tá assistindo, também já eliminou, né, o esquilinho também. Tem noção, através de você, minha linda. Nossa, olha só, eu fico, assim, muito feliz, eu fico muito feliz, porque, assim, é muito bom, é muito bom. Essa minha amiga, que eu fui no aniversário dela, que teve a Covid, ela quase morreu, ela ficou bem ruinzinha mesmo, o ano passado. Ela também tava seguindo, ela tava indo direitinho, aí ela pegou a Covid, aí desabou, aí agora, ela tá se recuperando, né, pra voltar, então, em depressão e tal, tudo por causa da doença, mas, ela continua seguindo, tá, ela fala, e é engraçado, eu vou até agora lembrar, desculpa só falar, mas ela falou assim, pra uma outra amiga nossa, ah, mas eu gosto de coxinha, eu gosto de comer, ela falou, senhora só, pensa na comida, como uma droga, se te oferecessem cocaína, você ia comer, você ia usar cocaína, ela, cara, ela falou, ela falou, ela falou pra amiga, aí, aí ela falou assim, então você tem que pensar nisso, pra que que você vai comer três coxinhas, não tem necessidade, olha, só seguindo você, olha que coisa linda, assim, eu agradeço a Deus, por ter me dado você, e através de você, eu consegui abençoar outras vidas também, né, com certeza, mulheres, vocês precisam, tá, foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, olha o batom, olha aqui, batom, tá uma coisa mais linda, né, pelo amor de Deus, minha linda, obrigada de coração, tá, manda um beijo no maridão, eu sei que ele é, ele é pense leve também, ele é pense leve, eu falei que ele vai ficar com ele, não, não, não vou não, é, muito obrigada, minha linda, beijo, beijo, delícia, beijo, meu amor, fica com Deus, beijo, amém, beijo, beijo no março, ai, não ouvi, beijo no Noah, né, obrigada, ai, que incrível, deixa eu ativar os comentários aqui, quem amou, respira, ai, foi lindo, né, gostaram, se identificaram, tem amorinha aí com mais de 50 anos também que se identificou, teve amorinha que se identificou com a história da Mai também, é muito lindo, né, é pra mostrar pra vocês, são mulheres reais, mulheres de verdade, de todas as idades, de todo tipo de metabolismo, todas as histórias, todas as feridas, como a Mai falou, né, e a gente falou hoje com a Janete de mais de 50, mas, ei, a gente tem amorinha de mais de 60, mais de 70, de 80, tenho aluna de 80 anos, pensa, a coisa mais linda desse mundo, instalando chip de magro, e emagrecendo, sem sofrimento, olha quanto amorinha aqui falando se identificou, que incrível, meu, que bom, ó, eu tenho 56 e estou emagrecendo, Zilda, que linda, parabéns, minha mora, ó, Diana, eu tenho 60 anos, ai, que legal, não apareceu ainda os comentários aqui pra mim no Instagram, que demora um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, como eu falei, né, se chegou a amorinha nova, e depois, que eu tinha falado isso na live, a gente vai ter novamente a Semana do Emagrecimento Definitivo, esse desafio que é transformador e gratuito, então é pra todo mundo, essa semana que eu faço, que antecede a abertura de cada turma, né, porque é pra que vocês já comecem a colocar em prática, ali vocês vão aprender o passo a passo do método, que é aqui, ó, não tem nada de alimentação, exercício físico, e ali você já começa a sua transformação, depois, pra quem quiser, vai ter abertura ano que vem, né, da turma 10, aí mais perto lá, eu vou passar todos os detalhes, as vagas são limitadas, e geralmente acabam muito rápido, minhas amoras, a da turma 9 foi 3 horinhas, esgotou, mas por isso que eu faço essa Semana do Emagrecimento antes, porque vocês, quantas amoras aqui, ó, que estão me ouvindo, que não conseguiram entrar na turma 9, por exemplo, começaram essa transformação na Semana do Emagrecimento, e continuaram aplicando, continuaram depois me seguindo, continuaram emagrecendo, porque é isso, é pra todas vocês, tá? Mas quem quiser participar da turma 10, né, vai ser incrível, vai ser lindo demais, olha só, 63 anos eliminando muito peso, ai, Eugênia linda, na espera da turma 10, a Fabi, e aí, mas até lá, não fiquem tristes, ai, já é só do que vem, meu Deus, não, até lá, você vai evoluir muito, até lá é muito conteúdo, olha só, tenho 69 anos, turma 9, eliminei 14 quilos, como eu amo isso, meu Deus, minhas lindas, é incrível, e é pra todas, tá? Não vai ter nenhuma que a NASA vai ter que estudar a mente, não, porque funciona pra todo mundo, que aplica o passo a passo, tá bom? Então é isso, amanhã tem mais, será que amanhã eu vou conseguir fazer live aqui, baby? Talvez, né? Eu vejo, tá, vai ter, porque eu tô meio enjambrada aqui na casa da minha mãe, né? Então, mas a princípio vai ter live amanhã, sete e meia da manhã, tá? Se não tiver, eu aviso vocês, eu posto nos stories, eu aviso no Telegram também, tá bom, minhas lindas? Então um beijo enorme, aproveitem o feriado da melhor forma possível, fazendo algo pra vocês, tá bom? Aproveitem o feriado pra fazer algo que você depois vai lembrar com orgulho e satisfação, lembra, isso é aproveitar, combinado? Até amanhã então, tá bom, minhas lindas? Um beijo, fiquem com Deus, a gravação vai ficar ali no feed, comenta lá no feed se você gostou da live de hoje, o que te chamou a atenção, com o que você se identificou, comenta que eu gosto muito de saber, tá bom? Comenta também quem já quer fazer parte da Turma 10, deixa lá no feed que eu já quero ficar de olho já, pra ficar olhando os rostinhos das próximas, que vão estar aqui comigo fazendo live, contando da transformação, vamos, combinado? Tá bom? Beijo, minhas lindas, até amanhã, tchau!